Balcão de fábrica, endereço tá aí no vídeo pra você, vem cá rapidinho, olha aí ó, tem um monte de endereço pra você se divertir nesse fim de semana fazendo compra barato na melhor roupa de São Paulo que é a Alfred, falou Marcel? Então vamos lá, calça, quanto custa por aí uma calça dessa? Uns 40, 50 40, 50, 40 ou 50? 40, vamos deixar pelo mais barato, e aqui quanto? 19 19 pau, mais barato que isso ó, só pão com coisa, entendeu? Olha aqui ó, 19 pau, 19 pau não tem, não tem, 19 pau, do que que é isso aqui? Fala Meu, é bárbaro, tremendo um tecido bonito, aqui linho, meio linho, 70% linho aquilo né? Tá aqui, esse aqui quanto? Mas mesmo assim, 70% tá barato, 19 pau, 19 pau, calça legal, com prega, transada, dá pra você compor um terno inclusive aqui ó, vem cá rapidinho aqui ó, ó o dele ó, o dele ó O dele a cal é cá, a calça faz composição com terno, é isso aí? Dá pra fazer um terno completinho ó, isso aqui calça pra Réveillon, 6 pau com elástico na cinta, pra você poder ficar mais gordo à vontade e tal Camisa social quanto? Qualquer uma? 6 e meio dá? 6 e meio dá? Deu, 6 então? 6 dá, 6 dá, 6 pau deu, paletó quanto? 29 pau, 29 pau, aqui é meio linha, 70% linha, 29 pau, é aqueles que fazem composição com aquelas calças, olha que bonito o corte, ó, jaquetão 29 pau, 29 pau, terno completo, isso aqui se eu falar o preço você vai morrer de rir, então senta com essa da risada que eu vou falar o preço, 19 pau com colete, algema, o que você quiser A calça vem também viu, 19 pau vem tudo, o cabide vem junto também, ainda faz a barra? Faz a barra? Não, a barra não dá né? 19 pau nesse preço não dá Balcão de fábrica tem na Rua da Quitanda, número 100, mas não abre no domingo, só abre no sábado, telefone é 282-3744, tem na Joaquim Floriano 352 que abre domingo 952, perdão, 952 que abre no domingo Abre domingo, vende atacado Ah, lá vende atacado, atenção pessoal lá de Curitiba, lembra, um abração pra vocês, vende atacado, lembra aí da Alfred, hein? E tem a Silva Bueno, 2401 Aceita cheque pré e ainda cartão faz o diabo, tchau